Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oczenoro Included na nossa base das guerreiras, vou até aumentar aqui um pouquinho mais essa área aqui, né, porque fazer uma paredinha dupla aqui, porque a gente vai trabalhar com o Magion aqui dentro, né. Bom, vamos continuar o projeto aqui, eu já tô com três turbinas aqui, eu preciso remover esse cara daqui, e eu preciso jogar ali dentro todo esse material quente, que a gente tá começando a acumular aqui, deixa eu ver, essas turbinas aqui, eu tô desconfiado que eu fizer isso aqui não vai dar problema, tô desconfiado, se eu fizer assim não vai dar problema, mas eu acho que é só até aqui, tá bom. E aí eu vou fazer aqui, passo aqui nessa ponta aqui, vou fazer um dispensador pra jogar esse material, material quente aqui fora, né, ele tem que ser diferente desse aqui, esse aqui eles não podem trazer nada pra cá, eles vão jogar aqui material extremamente quente, acho que eu acho que eu não tenho mais nenhum dispensador aqui nessa tela não, se tiver eu tenho que tirar configurações pra não dar zica, só isso aqui, aí beleza. Nós vamos continuar esse trabalho aqui, eu vou pôr um dispensador aqui na ponta, pra remover esse material quente, conforme haja necessidade. assim, até porque o petróleo vai escorrer pelas turbinas, a gente vai ter petróleo quente, passa aqui mais ou menos a 96 graus, mais ou menos isso. E as turbinas vão, acredito que elas vão conseguir lidar com isso aí, depois do nerf que elas tomaram, eu não sei, eu tô meio relutante aí, mas eu acho que vai dar tudo certo, eu já posso ir abrindo já, já é tudo meu já, tem que tomar cuidado com esse material quente que eu posso pôr aqui, senão vai derreter o bloco de alumínio. E não consegui fazer o magma descer pra lá, tá bom. Fazer uma escada aqui, que eu quero tirar só esse biquinho aqui, ó. Pra temperatura daqui, 1.300 e pouco. Pode descascar aqui também. Esse aqui eu acho que dá pra secar na mão, né? Se não der, a gente faz um bloquinho ali que ele puxa a temperatura. Não tá mais mostrando que tem líquido demais. Ó. Tá mais mostrando. Colocar um bloquinho aqui, e ele suga toda essa temperatura pra ele. Um pouquinho aqui, ó. Eles vão construindo. Coletar somente tudo. Tube 10. E aqui a gente vai mandar pegar essas coisas aqui. Aqui. Só constrói pra mim rapidinho esses dois blocos aqui. Faltando um duplicante aqui, né? Chegando. Nossa, já construíram, caramba. Aqui. Pega essas coisas aqui. Pega essas coisas aqui. Pode começar a remover essas escadas já aqui. Já que... Essa área aqui vai ser um vão livre, pelo menos por enquanto. Pode usar duas... Dois esquemas aqui de descida. Mas por enquanto eu vou deixar essa área aqui em cima livre mesmo. Obsidiando as escadas aqui, ó. 1400, ó. 1400, tá vendo? A temperatura. Ela mantém essa temperatura. Durante a construção. Esse material aqui também tem que ir pra lá. Deixa eu só ver se tem alguma coisa que não pode ir pra lá. Não tem diamante. Aqui tem ferro. Tá vendo? Tem coisa que não pode... Entrar lá. Aqui tudo vai, ó. Tudo vai. Faz uma turbininha aqui pra ficar legal. Foi de bola. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Aqui no final eu vou fechar... Provavelmente com um bloco adiabático. Eu quero que tudo isso morra aqui no finalzinho numa bomba aqui, ó. Criei uma bomba aqui. Talvez dê até pra super pressur... Não, pior que dá pra super pressurizar. Se eu colocar uma... Ah, acho que dá, hein. Pera aí. Ah, até já a gente chegar. Não tem problema. Isso. Dispensa tudo aí. Ih, caramba. Joguei alguma coisa errada ali. Cumbo. Tá, não tem problema. Cinco quilos só. Olha o tanto de magma que ainda tem pra usar aqui a temperatura. Isso aqui, meu amigo. Isso aqui... Nossa senhora. A gente cozinha petróleo com isso aqui até o ciclo... Sei lá. Três mil. É muito calor aqui. Não. Três mil é muita coisa. Acho que até o ciclo mil e quinhentos, pelo menos, dá pra cozinhar petróleo aí. Então, vai ser até aqui. Quatro turbinas. Tá ótimo. Na verdade, não tem esse degrau aqui, né? O esquema da porta agora, ele tem que vir pra cá, ó. O esquema da porta, ele tem que vir pra cá. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que isolar embaixo daqui de onde o petróleo vai escoar. Tenho que isolar aqui. Não. O petróleo vai passar por aqui, seu burro. Essa área aqui sai também. Isso aqui sai. Ele vai passar por aqui, ó. Porque eu não quero que ele encoste aqui embaixo, porque aqui vai ter placas de condução. Quero que ele encoste aqui. E a altura vai ser essa aqui. Então, eu vou começar a puxar já a altura. É aqui. Mais coisa pra levar. Vem. Aí, beleza. Ele vai passar escoando por aqui. Porque aqui nós temos um problemão, né? Que esse magma aqui tá alto pra caramba ainda. Ele não foi pra lá, não. Então, a única maneira de eu conseguir fazer isso acontecer é descer colocando blocos na diagonal aqui, ó. Ou até mesmo portas. Vai dar um baita trabalho, mas eu acho que eu vou ter que fazer, viu? Eu vou ter que fazer sim, porque eu preciso... O final aqui, ó. Que pingue o petróleo por aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto máximo mesmo, ó. Esse aqui é o ponto... Eu preciso tirar todo esse magma daqui. Eu posso tirar com o enchedor de garrafa, né? Ou posso tirar com uma bomba. E aí eu pingaria ele lá do outro lado. Né? Esse aqui é o ponto máximo. Eu isolaria essa área aqui, ó. E aí retiraria jogando pra cá com o esvaziador de garrafa. Rapidinho eles fazem isso, tá? Eles levam de 800 em 800 quilos. É muito rápido. Você desacredita, mas é muito rápido 800 quilos. Cada duas garrafinhas, eles tiram um bloco de magma daqui. Fazer assim, então. Deixa eu colocar esse bloco aqui por bloco normal. É assim. É que eu faço... Estamos mudando o ambiente conforme a nossa necessidade. A gente não tá usando o que a tela nos deu, né? Aqui a gente tá fazendo o oposto dos meios de fortuna, né? Os meios de fortuna é você usar o que a tela te dá, né? Aqui a gente tá fazendo o oposto. Ele tá transformando o ambiente ao nosso bel prazer, né? Pra gente fazer o que a gente quiser. Aqui nesse ponto aqui eu posso superpressurizar colocando aqui, ó. É, acho que vai dar, hein? Acho que dá bom. É, acho que dá sim. Vou pegar um bloco. E aqui eu tiro esse bloco e posso fazer um airlock aqui também, ó. Aí esse aqui vai ficar muito bonito isso aqui, mano. Pronto aqui. Beleza, enquanto eles vão aplicando aí esses serviços aí, vamos dar uma olhada lá no asteroide principal. Deixa eu ver como é que tá o sistema aqui. Tá tudo funcionando. A água tá saindo a menos 2, perfeito. Ela tende a baixar cada vez mais a temperatura, porque ela vai equalizar com essa saída aqui, ó. Que é menos 15. Que por enquanto ela tá ainda resfriando essa parte aqui, ó. Até porque esses armazenadores aqui, eles estão em temperatura diferente. E eu acho que já chegou o momento da gente começar a pensar nos foguetes, né? Vamos dar um grauzinho aqui pra cima aqui. Subir uma escada aqui pra trabalhar essa área aqui, nosso primeiro foguete. Então eles conseguem escavar 3 pra baixo e 4 pra cima. E aqui ele consegue escavar 4 pra cima e 3 pra baixo, vai dar mais ou menos aqui. Perfeito. Beleza, aqui que já vai começar a ter um espaço já pra gente trabalhar com os foguetes. Ó, eu pulo lá de volta. Vai dar um pouco de trabalho. Vai ser necessário, né? Baixar isso aqui. A escada eles constroem muito rápido. Só tem que tomar cuidado pra eles não tentarem pular pra cá. Então, ao invés de fazer isso aqui, eu acho que é melhor fazer isso aqui, ó. Eles alcançam do mesmo jeito. É, pra ficar isolado aqui. Tem blocos aqui de... Uma tonelada aqui, mas eu acho que já deu já. Pronto aqui. Ok. Não tem problema. Pronto aqui. Eu tenho cerâmica aqui. Ah, será que não precisa ser cerâmica? Pode ser qualquer material. Só não encostar a parte de cima no... Não precisa ser cerâmica, não. Pode ser qualquer material, até mesmo obsidiana. É só eu não fazer isso aqui, ó. Eu tenho que fazer isso. Assim. Aí eu consigo drenar esse magma aqui de boa. Depois eu vou descendo ele, descendo. Aqui vai magma. Sub-10. Ativar a auto-engarrafa pra gente zerar isso aqui rapidinho. Olha lá. Faltou eu copiar os outros, né? Beleza. Depois eles vão zerando aqui. Vamos dar uma olhada lá. Falta trabalhando. Aqui, vamos lá. Eu vou colocar um... Uma entrada de cada e uma saída. É que assim, essas portas aqui eu não entendi ainda muito bem. O que a Clay pretende com essas portas aqui? Mas enquanto os trilhos se manterem do jeito que são no jogo, né? O sistema de trilhos vai ficar bem complicado. O sistema de trilhos era pra carregar bem mais material. Aqui é de líquido, depois de gás e depois os sólidos, né? Então esse é o de líquido. Pode ser de ferro. Pode ser de... Tem 40 toneladas de ferro pronto. Um desse. Não pesquisei ainda? Vamos? Aê. O de sólido fica em outro lugar? Não, tá aqui, não tá? Carregamento de sólido. Cadê? Ah, tá aqui. Não pesquisei ainda. Droga. Tá, e aí a gente põe o de sólido aqui no final. Carregamento. Pode ser aqui, depois fica o de líquido no meio do caminho, não tem problema não. Depois que eu terminar a pesquisa, o de líquido vem aqui. Vamos dar uma olhada lá como é que tá. Pegou garrafa de 200? Não faz sentido. Ela pegou uma tonelada e separou em duas. Pegou 400. Peraí. Olha. Vamos aumentar essa força. Aqui, ó. Faltava isso. Ela tava sem o vestir trajes. Olha isso. As duas. A Nicole, beleza. Aí, boa. Tá explicado. Tá sem o ponto do carregamento, né? Pegou 400 ainda, por quê? Tá pegando pouquíssimo, né? O que que tá pegando de 400 em 400? Ah, cada esvaziador de garrafa só esvazia 200. É verdade. Ela consegue pegar a garrafa maior do que 400, mas ela tá enchendo de 2 em 2, não sei porquê. Ah, tá estranho isso aqui. 400 de novo. Ih, mano. Será que mudaram alguma... Opa, opa. Bom, ela pegou uma tonelada e 200 ali de rocha ígnea, né? 600, beleza. Ah, tá. Ok. Agora sim. Agora tá fazendo sentido. Descarregar só descarrega de 200 em 200. Aí, beleza. Mas elas conseguem pegar o peso maior se tiver esvaziador disponível pra isso. Ó, pegou 600. Ela deveria ter pego 800. Ela só tá pegando 600 de líquido mesmo. Será que mudaram alguma coisa? Bom, mas tudo bem. Tá esvaziando o que é importante, ó. Já desceu um bloco já. Vamos ver quanto tem disponível. Aqui tem 9 toneladas. Aqui é só aguardar, só que não tem problema. Deixa rolar. Terminou a pesquisa. Quase. Muito rápido, né? É doido. Rápido demais. Utilizar esse frio aqui. Manter esse friozinho aqui. E... Talvez já... Opa! Deu ruim aqui, hein? Não era pra ter... Acho que congelou. Não, não congelou, não. O que aconteceu aqui? Era pra isso aqui ter fechado. E ter me avisado. Ah, é porque não passou temperatura. Quer ver, ó? Tá tão frio que tá ignorando a temperatura aqui. Aconteceu com a minha bolha de petróleo que tá aqui. Desse lado aqui tá ok, mas aconteceu alguma coisa com a minha bolha de petróleo aqui. Eu duvido muito que tenha... Não, a bolha de água tá aqui ainda, mas ela vai acabar congelando. Não, não congelou, não. Aconteceu alguma coisa errada aqui. Tá, vamos trancar essas portas. Depois a gente mexe aqui, senão eu vou ficar perdendo tempo com essa parte aqui. Só trancar essas duas portas aqui que a bomba puxa o... O vapor que entrou aqui deu alguma coisa errada aqui. Ah, agora apitou. É porque tava muito gelado aqui em volta, né? Aí, beleza. É, eu não posso manter vapor aqui dentro. Ok. Os canos aqui, ó, não são adiabáticos. Ah, Marcelo. Parabéns. Pronto, resolvido. Não precisa. Ok, ok, ok. Só construir aqui de volta aqui pra essa bomba tirar esse vapor daqui. E pior que mesmo eu trancando aqui não adianta porque vai abrir de novo, né? Eu tenho que desconectar o cabo. Depois eu mexo com essa parte que eu falei. Preciso pôr uma memória alternada, preciso acertar isso aqui direitinho. E não era pra ter caído água aqui. Deu certo? Tirou o cabo, vai ficar sempre fechado. Aí, beleza. Tá sempre fechado agora. Vai acabar com esse vapor que tá aqui dentro aqui. E aí vai parar de transferir temperatura, né? Porque vai ficar no vácuo ali. Agora eu tenho a possibilidade de construir... Esse cara aqui. Porta de carregamento. Plataforma. E depois os descarregamentos. A ideia da Clay é que façamos isso aqui, ó. Ela quer que façamos... Ô, mano. Chega. É que façamos isso aqui. É que se passasse de 100 graus ali, né? Era pra ter alterado ali. Como é que ficou a temperatura aqui? Não, tá suave. Normal. A hora que já tá no vácuo aqui de novo, já não tem mais problema. Então, a ideia... Algo tá de sacanagem comigo, né? Não, isso aqui não era pra estar 7 graus. Era pra estar 100 graus. Aí. 100 graus, pô. O outro eu também configurei pra 100. Ah, eu acho que foi as portas que fecharam. Acho que foi isso que aconteceu, então. Passou da temperatura aqui, as portas fecharam. Porque não tava configurado certo. Enquanto a temperatura estiver abaixo de 100 graus, né? Normal aqui. Se for acima de 100 graus, o sistema fecha e essa bomba puxa. E aí a gente vai usar uma memória alternada depois pra fazer esse sistema voltar a ligar de novo. Só que tem um detalhe aqui. Como tá em cima da porta, o airlock... É, esse é o erro. Se a porta fechar, é claro que vai sair daqui o líquido, né, Marcelo? Lega de ser burro. Foi isso que aconteceu. Depois eu preciso ajeitar isso aqui. Ainda bem que dá pra ajeitar, né? Do jeito que tá aqui, dá pra ajeitar, assim. Eu entro por um lado e faço. Depois eu entro pelo outro e faço. Dá pra ajeitar, assim. Eu tenho que... As portas, elas não tão erradas. A posição do airlock que tava. Né? As portas eu vou manter. E aí eu vou ter uma bomba no meio pra sugar isso aí. É, ficou... Mais ou menos, né? Ficou mais ou menos. Aqui vai uma saída... Deixa eu voltar lá, porque lá é mais importante, né? Como é que tá lá a drenagem? Ó, já tá. Derreteu aqui. Vai ter colocado a diabática ou então o bloco de malha. Temperatura, 41.5, beleza. Pararam de jogar as coisas aqui, porque eu não tenho onde jogar, né? Eu vou descer isso aqui já mais um pouco, já também. Posso descer ele pra cá, já. É, achou que ia ser fácil? Volta lá, vamos terminar a construção disso aqui. É o mesmo? Isso é de gás, Marcelo. Presta atenção. Víquido. Sólido. É isso que a Clay quer que façamos. Né? Essa é a ideia dela. Vamos lá, foguete. Vamos lá, foguete. Ele vai ser um foguete a petróleo. Muito bom. Foguete a petróleo. Faz tempo, hein? Cadê o motor? Opa. Ai, falta um pouco de pesquisa, né? Eu preciso subir com... Com foguete a açúcar, pode ser? Pra gente começar. Só pra fazer as pesquisas, pode ser até a dióxido de carbono. Mas açúcar é mais fácil pegar as coisas, né? E trazer pra cá, né? Vapor vai dar trabalho. Dióxido de carbono vai ter que fazer tubulação. Então, acho que o açúcar aqui é o mais simples de já fazer aqui. Constrói o bicho. Na verdade, até pode ser aqui. Aí, beleza. Caramba, não desconstruíram aqui ainda? Elas. Estão voando? Estão voando no serviço, ó. Não quero saber de serviço, não. Esses três aqui. Motorzão açúcar. Preciso do módulo de... Cadê o Ilha da Mãe aqui? Tá deixando construir porque tem uma escada ainda ali. E aí, beleza. Tanque pequeno de oxidante sólido, beleza. Construir. Vai dar bom. Tudo pra dar bom isso aqui. Bom, pelo menos um lado manteve, né? Um lado eu não preciso me preocupar. Entendi. Não tá inalcançável. O que é que tá acontecendo aqui? Vixe, Maria. Isso aqui é tudo de chumbo, ó. Quebrou tudo por gás errado, né? É. Aí, agora voltou a ver o oxigênio. Esse oxigênio, ele vem de lá do asteroide principal. Faltou água. O que que é? Tá subindo pouca água aqui. Só água... Ah, tá. Tá, 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 tá. Entendi. Isso aqui era pra estar conectado aqui já. Tava esperando terminar a salmoura, né? Tinha a salmoura dentro do cano. Tava esperando a salmoura que tava dentro do cano acabar. Pra eu poder me livrar dessa parte aqui, ó. E aí eu vou desconectar esse pedaço aqui. Porque eu não vou mais usar essa refinaria aqui. Eu tava usando ela só pra esquentar a salmoura. É que eu tava tirando lá de baixo. Agora eu já tô refinando aqui, ó. Eu já tô filtrando aqui direto, ó. A salmoura e... E água poluída. Aí a água já sai pronta já pro uso. Esse foi o erro aqui. Aí, pronto. Agora tá resolvido. Caramba, parou tudo o serviço lá por causa disso. Será que elas têm chumbo aqui pra... Não tem. Se tivesse, elas já estavam vindo fazer o serviço. Se não tem, é chumbo aqui pra elas usarem. Eu mandei todo o chumbo pra lá. Vou trocar então a estação. Vou trocar o material. Pode desmontar. Montar. Montar. Tem bastante ferro, 5 toneladas. Tá acabando quebrando de novo alguma. Mas como já tem ferro aqui disponível... Olha lá, dando pro material errado até resolver de novo o problema. Será que agora vai? Aí, voltou a entrar o oxigênio. Pouco. Mas já já vai estabilizar. Conforme vai chegar a água lá... Vai começar a voltar aqui aos poucos. Eu não sei porque que tá entrando o oxigênio poluído. Essa é a verdade, né? Por que que tá entrando o oxigênio poluído aqui? Aquele monte de desodorizador que eu coloquei aqui de segurança. Pegou daqui de baixo, ó. Porque quando ele vem de baixo pra cima... O que que é isso aqui? Parede de fundo de arenita. Ah, eu tô visualizando tudo. Só gás. Aí. Veio daqui de baixo. Vai por isso. Um aqui, um aqui. Resolve meu problema. Foguete! Pode entregar oxigênio. Eu tenho oxigênio guardado. Não tenho guardado, mas eu tenho onde escavar pra guardar ele. Então pode trazer o oxigênio pra cá. Já encheu aqui já de açúcar, já. Ok. E que vai subir. A gente pode usar aquele macete de desconstruir, né? A plataforma pro foguete não voltar. E tirar aqui também. Voltar. 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 Então eu tenho o foguete, tenho o oxidante. Agora eu preciso... Só pra fazer essas pesquisas iniciais, eu preciso só de plástico, né? E o pesquisador lá dentro. Eu não preciso nem de bateria. Eu posso usar, por exemplo, o painel solar. Mas vamos garantir já o módulo do viajante. Era pra eu ter o módulo do viajante? Tá certo a pesquisa? Tá aqui, ó. Mudou, né? Módulo do viajante. Agora é só com o... É. Só pesquisa amarela. Encaixa o bicho aí. E o cone. Pode desmontar aqui, desmontar aqui. Sobrou mais quanto de espaço ainda. Ainda sobrou 11. Dá pra colocar uns painelzinhos solar. Precisa amarela. Não precisa. Não é, mas... Talvez eu leve alga e desoxigenador de alga, né? Cada painel é 60. Quentinha. 120. 180. 140. Bom, né? Beleza. Voltando lá. Vou ver se agora eles desconstruíram aqui. Desconstruíram. Agora sim. Estava quebrado os trás. É, muito vacila, né? Esse aqui já pode pôr aqui. Deixa eu quebrar esse cano aqui, ó. Pra parar de passar água pra cá. Agora vai, né? Beleza. Beleza. O foguete tá pronto. Tá ótimo. Só fazer a cabininha lá dentro. E aí no próximo episódio, a gente já volta lançando esse foguete. E continuando o projeto lá do outro lado, lá do petróleo, né? Que é um projeto grande lá. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio, 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 a gente se vê no próximo episódio.